E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais corridas no modo online aqui do Forza Horizon 4 E vamos falar sobre esse rumor aí de uma expansão da Hot Wheels no Forza Horizon 4 que seria muito legal Tá precisando de uma coisa nova aí pra gente né? Mas assim cara, eu andei pesquisando, eu olhei nos canais BR que tava falando sobre isso E eu vi que o pessoal tá mais perdido do que aquele último rumor do Forza Horizon 5 esse ano Que pra mim não faz sentido nenhum lançar um Forza Horizon antes do Forza Motorsport né? Principalmente porque o Forza Horizon depende do Forza Motorsport pra gente ter inovação no Forza Horizon Principalmente a questão estética né? Para-choque de corrida, esse aerofólio do Forza Pra gente ter um aerofólio diferente ou mais novidades, precisa antes lançar um novo Forza Motorsport Não é à toa que você vê que na sua capa de CD do Forza Horizon 4, se você tem a mídia física aí Tem lá a logo dos desenvolvedores do Forza Motorsport, porque eles dão suporte ao Forza Horizon tá? Então não faz sentido lançar um Forza Horizon novo antes do Forza Motorsport A não ser que eles não querem ser mais dependentes do Forza Motorsport né? Que seria legal por um lado e ruim por outro né? Porque seria legal porque a gente ia ter a física, essa questão de tunagem e tal Mas por outro lado é ruim porque a gente iria depender desses motores V10, V12, V8 Racing Que tem o mesmo som, aí tira um pouco da graça do jogo Mas tomara que no próximo Forza Horizon eles resolvam essa questão Que a gente tanto reclama de classe S2 só ter um V12 Racing A classe S1 tá popularizando demais esse V10 do Forza e fica o som de todos os carros iguais Vamos lá mano, mais uma corrida no modo online aqui A gente vai de BMW 1M E cara, eu como eu disse né, eu tava comentando com o pessoal do nosso Da live da Twitch que a gente faz aí todos os dias Mas esse pessoal que tava compartilhando essa informação de expansão do Forza Horizon 4 Eu acho que o pessoal tava querendo encher linguiça, sabe? Na minha opinião, porque eu não achei nenhuma fonte segura Pra falar que realmente, pelo menos uma suspeita de expansão, sabe? Eu acho que o pessoal lançou foi um baitzinho aí pra trazer alguma informação né? É sobre, seria legal, sobre o Forza Horizon 4 Eu acho que o pessoal queria trazer alguma coisa a mais aí pra dar um baitzinho Só que parece que não colou, porque geralmente quando é uma informação forte Você vê em canais grandes mesmo, canais que tem uma certa relevância Eu não vi nenhum canal gringo, assim, canais que você dá aquela credibilidade Falando sobre essa expansão da Hot Wheels no Forza Horizon 4 E eu pesquisei em vários canais gringos e um fica jogando a bola pro outro, sabe? Você entra num site, o cara, ah, baseado nas informações do site tal Aí o cara coloca lá o nome do site do cara Aí você entra no site do cara, ah, baseado em fontes seguras Que fontes seguras? Você vai pesquisar, cadê as fontes? Ninguém tem O Blog Halé também, ele falou sobre essa expansão do Horizon 3 Acredito que muita gente do canal do Horizon 4, a expansão da Hot Wheels do Horizon 4 Eu acredito que muitos que comentaram na live Falaram baseado nas informações do canal Blog Halé Eu fui no canal dele e eu só vi ele falando sobre o que é a expansão Hot Wheels O que ela foi no Horizon 3 Eu quero saber, e aí, quem foi que passou essa informação? Eu nem vou colocar links de ninguém E eu vou fazer a mesma coisa da expansão do Horizon 5, né? Que o cara falou lá que ia ter esse ano Eu não acredito porque eu não tô ouvindo nenhuma informação segura pra gente falar A gente ficar empolgado Seria ótimo, né? Se tivesse, mas, cara, eu não tô ouvindo nada Se você viu alguma informação massa, concreta Deixe nos comentários pra gente pesquisar mais Vamos para mais uma corrida online aqui E agora a gente vai com a, na minha opinião, melhor BMW AM4 Essa aqui é a Coupé, tá? Não é a GTS Esse aqui é o 2014 Tonagem, tá compartilhada pra você Lembrando, se você chegou até aqui, deixa o like Manda um salve nos comentários Se você não é inscrito, se inscreva Pra você aproveitar todas as dicas aqui do canal Mano, a única coisa que eu vi que faz sentido nesses sites Que estavam falando sobre o lançamento da nova DLC aí Do Forza Horizon 4, uma expansão do Hot Wheels A única coisa, assim, que faz sentido É um comentário que eu vi de um dos sites lá Que falou que fontes seguras passou essa informação Mas ele não colocou o nome das fontes seguras, né? Então foi, acho que foi só um bait isso aí É, faz sentido ele ter dito que o Forza Motorsport novo Vai demorar um pouco pra sair E se ele sair, por exemplo, que eu acredito que vai ser lá pro mês de outubro, tá? Porque, cara, tá demorando pra lançar Pra gente ter os consoles em mãos aí, a grande massa Então não faz sentido lançar agora no começo do ano Se não tem console pra jogar Outra coisa Depois que lançar o Forza Motorsport novo Não pode lançar um Forza Horizon logo em seguida Por quê? Porque são os dois jogos da mesma casa Da mesma desenvolvedora, entre aspas, né? Então, eles não podem brigar entre si Porque um ajuda o outro Um ajuda o outro Primeiro o Forza Motorsport, principalmente o 4 Colocou o Forza Horizon 1 no mercado Agora o Forza Horizon, ele dá aquele suporte no Motorsport Porque o Horizon é um jogaço E esse jogo aqui não é à toa que ele tem uma vida útil muito grande Eu acredito que ele vai ter Só que os desenvolvedores vão ter que trazer Algo muito interessante pra segurar o Forza Horizon 4 Até 2022, mês de outubro E eu acho que se lançar um Forza Motorsport esse ano Cara, se lançar um Forza Horizon 4 em 2022 Eu acho que vai ser um lançamento muito cedo do Forza Horizon 5, né? Porque um ano depois do lançamento de um Forza Motorsport Lançar um Forza Horizon 5 Pelo menos a gente vai ter dois jogos, né? Pra gente ficar curtindo sempre Mas vai ser uma coisa muito diferente Apesar que a gente tá vivendo um período aí Que tá tudo diferente, né? Então uma coisa dessa assim Eu nem me surpreendo Vamos fazer agora uma corrida de rua De back mono Cara, falando aí Já que a gente tá falando em rumores Vamos colocar mais um aí na mesa Pra gente ver sua opinião aí Olha só Essa semana Alguns amigos mandaram algumas imagens pra mim Eu pesquisei no grupo Tinha uma foto no grupo do Facebook Eu vi o pessoal Alguns sites compartilhando isso Parece que vazou uma imagem De um evento do Super 7 Mostrando como prêmio Um Lexus IS 2021 Tudo indica que esse carro Ele vai dar como prêmio Em algum evento do Super 7 Super 7 tá sem graça demais, velho Eu tô trazendo uns eventos do Super 7 Eu nem tô fazendo tudo Só tô avisando mesmo a galera Pra não perder os prêmios Mas tá muito chato Aí parece que vai ter Esse Lexus Talvez pode ser alguma inovação Tem um modo lá no Super 7 Que ele ainda tá cinza Ele não foi liberado Talvez pode ser Algum evento Desse Desse novo modo Que não foi liberado no Super 7 ainda Esse carro Eu vi as imagens Lembrando que é um rumor ainda Então eu não vou te dar certeza A foto que foi vazada É uma foto meia estranha Mostra a foto do carro Tipo um evento de corrida mesmo Que a gente vê no Fozor Horizon Que tem a foto do carro Então mostra a foto desse Lexus Então é um carro Parece que ele é 4 portas Ele não é Coupé Então vai ser um carro pesadão Um carro de luxo Eu não conhecia esse carro É um carro de luxo Um esportivo de luxo Geralmente Esses carros Pesam na casa Dos seus 1.800 quilos Eu não vou tirar Nenhuma conclusão Porque talvez Esse carro Pode ser Um carro Interessante Tipo a Lamborghini Aventador A SV Que é um carro pesado Mas consegue ter Um ótimo desempenho Na classe Então tomara que venha Esse carro Mais um carro 2021 Pelas informações Que eu vi Vai ser o carro Atual Mais novo Que a gente tem no jogo Mais uma corrida online Agora a gente vai De Corvette 2009 E mano Eu quero soltar O meu rumor Agora já que está na moda Soltar rumor Sem fonte Nenhuma Eu quero Falar que Talvez Eu acredito Que o Forza Motor Sport O 8 O novo O novo Ele pode ser lançado Nos consoles Da geração passada Xbox One One S Xbox One X E nos consoles Atuais Porque Se continuar Do jeito que está Essa falta De consoles Da nova geração No mercado E esses preços Abusivos Eu estou vendo Que muita gente Está aderindo Aos computadores Principalmente Quem comprou Na Black Friday Que não conseguiu Comprar os novos consoles Assim como eu E assim Quando Se está faltando O console Da nova geração E esse ano Vai lançar Um novo jogo Esse jogo Precisa ser vendido Todo mundo Que quer comprar Que quer jogar O Forza Tem que comprar E tem que jogar Então acredito Que os desenvolvedores Pode ser Que eles vão ter Que ter uma nova Estratégia Porque Assim A gente está vivendo Uma época Que tudo pode acontecer Então provavelmente Se a gente continuar Até mês de setembro Mês de outubro Com essa falta Essa dificuldade De você entrar Numa loja Encontrar um console Com o preço Que ele está sendo sugerido Geralmente Quando a Microsoft Sugere um preço As lojas Vendem um pouco Mais barato Elas conseguem E só que Isso não está acontecendo Desde o lançamento Até atualmente A gente não está tendo Console Para comprar Então Eu acredito Que o pessoal Deve estar pensando Nessa possibilidade Porque se lançar O Forza 8 Esse ano E Zé Quer jogar Aí tipo assim Você só pode jogar Se você comprar Um novo console Da nova geração Mas cadê O console Da nova geração Então isso vai ser Ruim no marketing Para o jogo Então provavelmente Pode ser que os consoles Da geração passada Podem jogar O novo Forza Motor Sport É só dar um Downgrade Mesmo Que a gente consegue Jogar um gráfico De Forza Motor Sport 7 Com os seus 60 fps Caindo Então vamos Finalizar com essa Corrida em equipe Aqui com os inscritos Do canal Eu geralmente Estou fazendo Esse tipo de evento Aqui com os inscritos Porque infelizmente A gente não pode Configurar melhor O Forza Horizon 4 Para você aproveitar O modo online Por isso que o pessoal Eu gosto muito O pessoal gosta muito Do Forza Horizon Mas o modo online Do Forza Horizon Infelizmente Tem algumas coisinhas Que poderiam melhorar Por exemplo A gente poder fazer Corridas Sem ser em equipe Colocar corridas De rua Se você quiser Misturar corrida de rua Com corrida de velocidade E tal Não tem como Fazer isso Não tem como Fazer esse tipo De evento Aqui personalizado Com os inscritos Em modo fantasma Não tem como Esse modo aqui Ele não tem punição Para quem bate No amigo Para quem arrasta O carro na parede Então Essa é uma das coisas Que se o Forza Horizon Melhorar Eu acredito Que ele vai ter Uma vida útil Um pouco maior ainda Porque isso vai Deixar o jogo Mais divertido Porque Como os inscritos Comentam Bastante O pessoal O modo online Do Forza Horizon 4 Ele é Um modo online Que tem muita opção Mas ele é repetitivo Porque você só pode Entrar em um modo Eu só posso Entrar em um modo Onde só tem Corrida de rua Ou um modo Que só tem Corrida de velocidade Ou corrida de rally Então fica Meio que repetitivo Você fica preso Aquilo E você não tem Aquele aproveitamento Do jogo Que você tem No Forza Horizon 3 No Forza Horizon 2 Eu acredito Que foi um erro Dos desenvolvedores No processo De desenvolvimento Do jogo Eu não acredito Que ninguém Da comunidade Gringa Falou sobre isso Para eles Não é possível Eu acredito Que eles não conseguem Consertar isso Pode prejudicar O algoritmo Do jogo Assim como O Forza Motorsport 7 Que até os desenvolvedores Pediram desculpas Por causa Que eles foram Tentar mexer Em umas coisas E acabou piorando Outras Deixa sua opinião A respeito Dessa expansão Do Hot Wheels Se você souber De alguma informação Deixa pra gente Vamos trocar Uma ideia Sobre isso E até o próximo vídeo Tchau